Olá, sejam bem-vindos à nossa aula de química. Para a segunda série do Ensino Médio da Rede Estadual de Goiás. Lembrando que esse é o Projeto Seduca em Ação 2021. Eu sou a professora Rose Carvalho e o tema da nossa aula de hoje será Reações Inorgânicas. Muito fácil, muito tranquilo. Então vamos lá comigo conhecer esse assunto. Bem, a habilidade que vamos desenvolver hoje nessa aula será conhecer os diferentes tipos de reações inorgânicas. Então nós vamos conhecer essas reações, nós vamos conceituar essas reações e dar alguns exemplos para que vocês compreendam bem esse assunto. E vamos começar aí falando dos tipos de reações inorgânicas que tem. Bem, as reações elas podem ser classificadas de várias formas. Em química inorgânica, perdão, um critério que é muito adotado é classificar as reações de acordo com a quantidade de substâncias que reagem, ou seja, os reagentes, e que são produzidas, os produtos. Então os reagentes produzem, os produtos, os reagentes produzem, reagem e produzem os produtos, beleza? Beleza? Agrupando as reações das seguintes formas aí, então. Então nós temos quatro tipos de reações inorgânicas. Nós temos reação de síntese ou adição. Nós temos reações de análise ou decomposição. Nós temos reação de simples troca ou deslocamento ou dióxido, redução, como são conhecidas também. E nós temos a reação de dupla troca ou metátese, como é chamada. Metátese é uma palavra grega, de origem grega, que significa transferir, tá certo? Então vamos começar aí, conceituando reações de síntese ou adição. Muito fácil, muito tranquilo. Quer ver? Vem comigo. É aquela onde duas ou mais substâncias do lado do reagente, reagem formando um único só produto. Veja só, eu tenho aqui a substância A, que vai reagir com a substância B e vai formar um único produto, AB. Então, toda vez que tiver uma reação, onde tivermos do lado dos reagentes, duas ou mais substâncias, reagindo e formando um único produto, eu tenho uma reação de síntese ou adição. Tranquilo, né? Vamos ver um exemplo aqui comigo. Por exemplo aí, o carbono une-se, veja, o carbono une-se ao gás oxigênio. Duas substâncias reagindo do lado dos reagentes, formando o quê? Um único só produto, que é quem? CO2. Então, toda vez que tiver uma reação desse tipo, você já sabe que é uma reação de síntese ou adição. Muito tranquilo, né? Então vamos agora para a próxima reação. Reação de decomposição ou reação de análise, também como é chamado. É o contrário da primeira reação, né? Ou seja, aqui, uma substância só, que está do lado dos reagentes, vai ser decomposta e vão formar duas ou mais substâncias. O que seria isso? Vamos supor que eu tenha molécula de água. A molécula de água é formada de H2O. Concorda comigo? Mas se eu quiser decompor essa molécula de água, eu vou tirar, vou trazer todas as substâncias que compõem essa molécula. Então ela vai ser decomposta em hidrogênio e oxigênio, que são as substâncias formadoras da molécula da água. Tá certo? E para ocorrer essa decomposição, existem algumas condições. Então, às vezes, existem reações que, para acontecer, precisam de calor, precisam de aquecimento. Então essas reações nós chamamos de quê? De pirólise. Ou, às vezes, uma reação para acontecer precisa da passagem da corrente elétrica. Se não passar essa corrente elétrica, ela não acontece. Então essas reações nós chamamos de eletrólise. E também temos aquelas reações que, para acontecer, precisa de luz. Porque, caso contrário, elas não acontecem. Então essas reações nós chamamos de fotólise. Então esses três tipos de casos aí, nós podemos ver dentro das reações de decomposição ou análise. Vejamos aqui um exemplo bem legal. Por exemplo, quando os airbags de um automóvel são acionados, ou seja, quando ocorre uma colisão ali, ocorre uma reação de decomposição dentro dessa bolsa dos airbags. Ou seja, a decomposição da azida de sódio por calor. Veja aqui comigo. A azida de sódio, que é o NaN3, sólido, tá? Ela vai se decompor nas suas substâncias originárias. Veja, toda vez que aparecer um triangulozinho em cima dessa setinha, significa que essa reação precisou de calor, de aquecimento para acontecer. Se fosse o caso da eletrólise, teria um izinho. Se fosse o caso da luz, teria luz escrita aqui em cima dessa setinha. Perfeito. Então, nessa reação, ocorreu a decomposição da azida de sódio. Então, nós temos nitrogênios e temos o sódio sólido ali. Então, o que acontece dentro desse airbag aí? Essa reação de decomposição vai fazer com que esse nitrogênio liberado dessa reação infle essa bolsa. E quando essa bolsa é inflada, vai fazer com que esse motorista não tenha lesões muito graves. Em contrapartida, esse sódio também, que foi decomposto aí dessa reação, vai reagir com outro composto, fazendo com que o nitrogênio seja liberado cada vez mais e inflando cada vez mais essa bolsa e protegendo o motorista aí de grandes lesões. É isso que acontece aí dentro de um airbag, essa reação de decomposição ou análise. Perfeito. Chegamos, então, na reação de simples troca ou deslocamento. Nesse caso, uma substância simples reage com uma substância composta. Então, veja, do lado dos reagentes, eu tenho uma substância simples reagindo com uma substância composta. E que vai formar uma substância composta diferente da que foi reagida e uma substância simples também diferente. Então, aqui o que vai acontecer? Essa substância simples vai deslocar um dos radicais da substância composta e vai entrar no lugar desse radical deslocado. Vai formar aqui AC. Então, o A deslocou o B, formando uma nova substância composta. AC. O B que foi deslocado, ele vai tornar a nova substância simples. Tá certo? Dentro dessa reação, nós chamamos também reações de oxirredução. Chamamos ela de deslocamento justamente por isso. porque essa substância simples vai deslocar um radical ou um átomo aí dessa substância composta. Vejamos aqui um exemplo aqui para vocês entenderem isso aqui agora. No exemplo abaixo, observe que a substância simples era o cobre. Veja, o cobre é a substância simples. Ele vai deslocar a prata da substância composta e vai entrar no lugar da prata. fazendo com que temos aí o nitrato de cobre 2. Certo? E a prata que foi deslocada vai se tornar a nova substância simples. Tá? Vejamos aí um exemplo bem claro disso daí. Se eu pegar uma vasilha e colocar uma solução lá de nitrato de prata, que é incolor, uma solução que é incolor, e colocar dentro desse pote com água, dessa vasilha com água, uma fita de cobre, uma molinha de cobre, né? Que ela tem a cor alaranjada, bem novinha. Você vai perceber que com o passar do tempo, essa solução vai ficando azul e o cobre vai perdendo a sua coloração alaranjada, tá vendo? Ficando levemente prateado. Por que que isso ocorre? Porque justamente o cobre da fita de zinco vai deslocar a prata da solução e vai tomar o lugar da solução. Ou vai tomar o lugar da prata dentro da solução. E a prata, por ser deslocada, ela vai grudar aqui na fita de cobre, fazendo com que ela fique com essa cor prateada. Então, aqui ocorre transferência de elétron, por isso que chamamos uma reação de oxirredução. O cobre vai transferir elétrons para a prata, onde vai oxidar. A prata vai ganhar esses elétrons, vai reduzir. E vai tornar a nova substância simples, tá certo? Então, esse é um processo de oxirredução. Então, é por isso que as reações de simples troca também são chamadas de reações de oxirredução. E aí, nós temos a reação de dupla troca ou metátese, né? Metátese significa transferir, transpor, né? Ocorre entre duas substâncias compostas em que seus elementos ou radicais fazem entre si essa troca aí, formando novas substâncias compostas. Então, tá aqui. Tenho duas substâncias compostas do lado do reagente. Eu tenho AD mais BC. Então, essas substâncias vão reagir entre si. Mas como o A vai entrar aqui no lugar do B e vai formar uma nova substância composta, que é o AC. E o B vai fazer, vai entrar no lugar do A e formar uma nova substância composta, que é BD. Então, reações de dupla troca, ela tem essa inversão aí entre os radicais. E chegamos, então, a um exemplo. Quando se coloca para reagir uma solução de cal hidratada com uma solução de sulfato de alumínio que são incolores, as duas são incolores, há a formação de um precipitado branco, como mostra a reação abaixo. Veja, ao colocar as duas substâncias juntas, veja que há um leve turvamento na água, ela fica turva. E há a formação de um precipitado. Isso ocorre devido aqui à reação de dupla troca entre as moléculas. Olha só, o cálcio, ele vai fazer a troca com o alumínio. Então, vai formar uma nova substância composta, que é o sulfato de cálcio. E o alumínio entra no lugar do cálcio formando uma nova substância composta, que é o hidróxido de alumínio. Tá certo? Então, essas são as nossas reações inorgânicas que nós temos que ter consciência do que são. Hoje, nós vamos apenas conceituar e exemplificar. Tá certo? Nas próximas aulas, nós vamos estudar uma a uma aí, detalhadamente. Tá certo, pessoal? Então, nossa aula termina aqui. Espero que vocês tenham anotado tintim por tintim aí no seu caderninho para fazer as suas atividades mais tarde. Não saiam daí, viu? Não saiam daí. Sabe por quê? Porque logo após o intervalo, teremos a aula de língua portuguesa com o nosso super professor Ivaí, para você que é estudante da segunda série do ensino médio. Até a próxima. Um forte abraço. Um grande cheiro em vocês. Um grande cheiro em vocês.